Bem-vindo a Agrocaque, o braço forte do agricultor, agora na sua casa. Isso mesmo, a casa do profissional é o shopping do lazer pra você que gosta de mexer com a terra. Pra você que tem a sua chácara, o seu sítio e também a sua casa. Na Agrocaque você encontra tudo para agro, jardinagem e também irrigação. Lavadora de pressão e estil por parcelinhas de R$ 79,90. Agrocaque, o braço forte do agricultor, agora na sua casa. 3323 4000, Avenida Brasil 69.